Kate é um filme que trouxe uma assassina de aluguel com o mesmo nome do título do filme. Ela é vivida pela atriz Mary Elizabeth Winstead, que fez a caçadora no filme Aves de Rapina da DC. O filme é ambientado em Tóquio, com muita pancadaria e muita brutalidade. Porém, o filme vale a pena? É bom ou só é mais um filme de ação? Se você quer saber mais sobre esse longa, vem comigo! Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área, mas antes de começar, eu já te peço para deixar a curtida para nos ajudar e que se inscreva no canal se você for novato. Ativa o sininho, porque sempre estou trazendo novas notícias sobre séries e filmes. Fideliza aí galera, e vamos nessa! O filme é uma produção original da Netflix e que está disponível na plataforma desde setembro, agora em 2021. O longa tem a classificação como ação, suspense e aventura. A duração desse filme é de 1 hora e 46 minutos, já a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Mas tem muitas cenas violentas, bem loucas, hein? Então se liga aí! No portal IMDB, Kate está com a nota de 6,3. A nota é boa, porque está acima da média de avaliação de séries e filmes, então está indo muito bem com a crítica. Na história desse novo filme, a Kate é uma meticulosa e muito habilidosa assassina. Ela é uma mulher bem perigosa, porque é uma assassina perfeita e que se encontra no auge de sua carreira. Só que aí, em certo momento da sua vida, tudo deu ruim. Porque quando uma operação para matar um membro da Yakuza não ocorre do jeito esperado, pois a Kate é envenenada, daí ela tem apenas 24 horas para se vingar dos inimigos. Afinal, a Kate começou a ter vários problemas com seus sentidos, inclusive a sua visão, que é um ponto importante para quem atira, pois conforme o seu corpo ia se deteriorando rapidamente, ela ia perdendo as suas habilidades e a sua força. E para lhe ajudar, a assassina forma um vínculo improvável com a Anne, que é a filha adolescente de uma de suas vítimas anteriores. Com isso, aumenta ainda mais a busca da Kate para mandar para a vala quem a envenenou. E a sua busca por redenção em relação a outros problemas é o centro da trama desse filme. E agora, o que eu achei sobre o filme é que ele tem uma história um pouco maluca, mas que te prende do início ao fim do filme. Afinal, achei que não é um filme paradão não, cara. Esse longa tem bastante ação com lutas bem legais, e ela manda a gente para a vala de forma bem cruel em algumas cenas, tá ligado? Nesse sentido, acho que o trailer não me enganou. Alguns diálogos do filme fazem todo sentido com a trama, mas normalmente não são diálogos muito longos, aqueles diálogos desgastantes não, tá ligado? Os cenários ficaram com bastante neon, que foi algo que chamou muito a minha atenção. Lembrando aqueles cenários e fotografias dos filmes lá de John Wick. Eu não sei se vocês lembram que também tem muito disso. A fotografia é bem chamativa. Inclusive, em alguns casos que a Kate está bem acabada, mas continua lutando, lembra muito John Wick também, porque ele fazia muito isso. Fica totalmente destroçado, mas ainda continua nas lutas e pancadaria e pancadaria. Não sei se vocês lembram disso, mas é muito idêntico. Eu também gostei do início do filme, e do desenvolvimento dele. Mas no final, eu acho que pra mim não agradou muito não, cara. Acho que o roteiro fez uma besteira danada. Poderia ter um fim bem melhor. E aquele fim ali ficou algo que não me entra, e a Netflix tem mania de estar fazendo isso ultimamente. Mas agora eu vou falar do final com spoilers, então a gente pode falar com mais detalhes. Daí agora você se liga aí, pra depois não dizer que eu não avisei. Tem spoilers. Então vamos lá. Aquele velhinho da Yakuza, ele não foi exterminado pela Kate, porque ela não quis. Ela deixou ele em paz. Daí, ele ajudou ela a chegar no seu antigo chefe, e mandá-lo para a vala. Até aí, beleza. Mas no final, ela acaba aparentemente falecendo dos braços da menina. Ô, Netflix, peraí, cara. Para com essa parada de toda vez ter que matar o protagonista. Vocês gostam de fazer isso? Qual é o problema de vocês com o protagonista, cara? Eu espero que tenha sido algo feito aquele filme lá, Resgate, tá ligado? Que deixou uma dúvida no final, depois que confirmou que vai ter um segundo filme. Daí, se falou que o protagonista não morreu. Mas cada um tem a sua opinião. O que vocês acharam? Kate, vale a pena? Gostaram do filme? Gostaram do final do filme? Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, Aí na sua tela está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail. E que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então, se você puder colaborar, Dá aquela força aí ao canal. E se você não puder ajudar dessa forma, Não tem problema. Deixa a curtida e se inscreve no canal. Que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus!